Fala uma coisa pra ela aí mãe É ué, uma borboleta difícil, mãe Ficou usada na mão da gente É, pai aí ó Tá vendo a borboleta aí, pai? É? Tá vendo que bonita? Tá vendo? Não dá pra ver não Manda ela embora não Possear com ela um pouquinho aqui Ficar que ela tá Pode ser ela com ela um pouco Tá gostoso aqui da minha mão, hein? Hã? Não tá, não gostoso da minha mão Ai que bonita Ai que bonita Tchau Tchau Tchau, tchau.